A cada 10 indenizações por acidente de trânsito no Brasil, pagas pelo DPVAT, 7 envolvem motos. O capacete é o item de segurança mais importante para o motociclista e não adianta comprar o equipamento sem garantia de qualidade. Em São Paulo, a justiça manteve a multa a uma empresa que vendia capacetes sem o selo do Inmetro. Para fugir dos congestionamentos, eles se arriscam nos corredores das avenidas mais movimentadas. A moto é o veículo que mais mata no trânsito, revela o Observatório Nacional de Segurança Viária. Só na cidade de São Paulo, há 1 milhão e 200 mil motociclistas habilitados e um morre por dia vítima de acidente. Reginaldo escapou por pouco. O cara abriu a porta do carro, eu peguei a porta no meio do peito. Abri a porta no meio do peito, no corredor, abri a porta no meio do peito e caí. Foi a queda que eu tive. Quem sobrevive às quedas sabe o quanto o capacete é importante para salvar uma vida. O motoboy João Carlos, que trabalha nas ruas da capital há 17 anos, não se descuida na hora de comprar o equipamento de segurança. Tem que se preocupar, olhar sempre a etiqueta aqui, sabe, que tem, para ver se não está vencido. Olhar o selo do Inmetro para ver se o capacete é bem garantido mesmo. Amanhã, depois, não bater a cabeça, tem um traumatismo crâniano. Este laboratório faz testes para o Inmetro. São feitos os ensaios de capacetes de fabricantes e importadores. Mas, para receber o selo de segurança, o equipamento precisa passar por, pelo menos, seis testes mecânicos. A gente faz o ensaio da viseira, resistência da viseira, né? Aí, nós fazemos o ensaio dimensional para ver qual é o ângulo de visão do capacete. Tem o ensaio de deformação, que a gente comprime o capacete e vê qual é a compressão máxima. Tem o ensaio de descalçamento, que é um deslocamento do capacete da cabeça. Tem o ensaio de sistema de retenção, que nós fazemos para testar o sistema, para ver se está funcionando ou não. Tem o ensaio mais importante, que é o de impacto, né? Ele simula, exatamente, a queda de um motoqueiro. Desde 2001, uma norma brasileira determina as características mínimas de segurança dos capacetes. De lá para cá, o Inmetro publicou e atualizou portarias com adequações para importadores e fabricantes. Regras que são usadas para fazer a fiscalização no Brasil. Aí, você verifica, dentro do capacete, essa etiqueta interna. O que ela tem que ter? O selo do Inmetro também, mês e ano de fabricação, o tamanho e duas frases de advertência, que fala que é um bem não perecível e que, assim, qualquer queda que ele tenha, um impacto forte, tem que ser substituído. Detectou-se que não tem o selo, o produto é apreendido e vai ser aplicada uma penalidade. Por não cumprir as normas, uma loja de motos de Itu, no interior de São Paulo, foi multada por fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. O comerciante recorreu à justiça, alegando que a culpa era do fornecedor, que vendeu os capacetes sem o selo. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a multa com o mesmo entendimento da primeira instância. Tanto o fabricante quanto o vendedor devem estar cientes das regras. O condutor não pode andar sem o capacete e sem ele estar certificado pelo Inmetro. Se houver uma blitz e o condutor for parado, ele vai ser autuado, pode sofrer até a apreensão da motocicleta também. Ainda para a representante da Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças, os produtos de baixa qualidade não protegem o motociclista. E o que é pior, há no mercado peças com certificações falsas. Aqui você pode ver uma amostra que esse capacete, ele chega a ter um selo, é um selo falso, que ele traz o logotipo do Inmetro, o logotipo do organismo de certificação e ele é falso. No primeiro impacto, ele já ficou dessa maneira. Ou seja, se o motociclista comprar um capacete desse, mesmo com um valor menor, o risco, a vida dele é muito grande, porque talvez aqui nesse primeiro impacto que ele sofresse, ele já poderia ter até perdido a vida. E infelizmente, foi o que aconteceu com um amigo do motoboy, João Carlos. Um amigo meu já aconteceu isso daí já, dele bater o capacete, ser um capacete bem simples, né? Esses capacetes baratos e no final ele veio até a falecer por causa disso aí. A sua vida é mais importante que o capacete.